Genivaldo não estava somente dentro daquela viatura, sendo vítima da Câmara de Gás Brasileira. Eu quero dizer que Genivaldo está em todas as torturas que acontecem nas delegacias desse país, onde as vítimas são sempre pobres, onde as vítimas são sempre negras, gente excluída. O Genivaldo está em cada injustiça perpetrada todo santo dia nesse país contra invisíveis, contra descartáveis, contra os abandonados pelo Estado brasileiro, que morrem pelas mãos daqueles que deveriam protegê-los. Genivaldo hoje é um homem que expressa a nossa vergonha e a nossa revolta, mas também vai ser um homem que vai motivar a nossa resistência, também nas instituições do Congresso Nacional, defendendo o Estado Democrático, o Estado Democrático de Direito. O Governo Federal e o Ministério da Justiça não podem fugir, não vão fugir da responsabilidade, não vão esconder esse caso bárbaro. Nós vamos até o fim. Por isso, aprovamos hoje a convocação do Ministro da Justiça e Segurança Pública na Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Por todos os genivaldos, por todos os cidadãos e cidadãs que querem ter o direito a viver, a viver com dignidade. O Brasil não pode se transformar num Estado covarde e assassino. O Brasil exige respostas.